Olá, ouvintes da PAN, vamos para mais um resumo da semana, um oferecimento dos meus patronos VIP, www.rodrigoconstantino.com, vá lá, você pode se tornar também um patrono VIP, ajudar na minha causa, na minha independência, participar de lives exclusivas, um grupo de WhatsApp e muito mais. Vamos nessa que eu quero falar hoje, de um assunto que eu vou falar de economia também, do Paulo Guedes com o Bolsonaro e tudo, mas antes eu quero falar de um assunto que me acompanha há muito tempo já, que é o salvo conduto que a esquerda tem para tudo aquilo que não é permitido à direita, então é o duplo padrão que conta com o apoio da mídia, em boa parte da mídia, porque os jornalistas têm essa visão progressista de esquerda, alguns fingem que não, negam, mas a gente sabe que tem. E isso atrapalha muito as análises. Por quê? Porque é óbvio que existe um preconceito, uma perseguição ideológica partidária em relação ao atual governo, ao bolsonarismo e aos evangélicos. Então é mais ou menos disso que eu quero falar. Por exemplo, num debate outro dia, no jornal, a questão da fila do INSS, os péssimos serviços prestados, acabou, na análise do meu companheiro de bancada, no Bolsonaro e nos evangélicos. Quer dizer, é realmente uma coisa de doidos, para pensar não faz nenhum sentido, mas isso revela exatamente essa visão que existe. Aí hoje aconteceu a mesma coisa, com outro contexto. A questão era o juiz Bretas, Marcelo Bretas, que vem sendo acusado de partidarismo, é um bom juiz até onde tudo alcança aí, até o que sabemos, mas foi num evento do Bolsonaro, num evento evangélico. Aí basta. E eu provoquei exatamente isso, de novo com o mesmo colega. Falei, isso não é um preconceito, não? Quer dizer, quando o Alexandre de Moraes, que é tucano, era afiliado ao PSDB, recebeu um grupo indígena e fez uma dancinha muito esquisita, ali, um ritual estranho, né? Ninguém falou nada demais. Por quê? Será que é porque os indígenas são minoria respeitada e o Alexandre de Moraes é tucano e tucano pode? Será que não há uma implicância em relação ao Bolsonaro? Então, para mim isso está muito evidente, muito evidente. Essa turma que se vende como imparcial, só olha fatos, ciência e nega, né? Tenta esconder essa má vontade, essa perseguição, essa implicância em relação ao atual governo, para mim ela faz um mal muito grande ao próprio jornalismo. Ela afeta a credibilidade da mídia, né? E isso é ruim, isso é ruim para a democracia, isso é o que eu venho condenando, combatendo, né? Esse mesmo colega, ele num texto do passado, ele tinha reconhecido as seguintes qualidades no Lula, capacidade de liderança, autoridade, coragem, visão, etc. Veja, não há um elogio dele, um elogio dele até agora em relação a nada do presidente Bolsonaro. Será que não tem elogios? Ah, tem um ministério bom, tem uma parte ministerial que nem ele consegue esconder que é boa. É apesar do presidente, sempre isso, que é o chefe que escolheu esses ministros. Então, tudo isso é muito cansativo, é muito cansativo. Quando eu apontei essas incoerências, ele me chamou ao vivo no programa de capacho do presidente, que eu sou desonesto ou mau caráter e tudo mais, o analfabeto funcional que seria melhor das condições. Esses rótulos e esses ataques, eles denunciam, eles expõem o quê? A falta de argumento e a revolta com uma verdade exposta. Que, de alguma maneira, essa patota da mídia, na época da hegemonia progressista, antes das redes sociais furarem a bolha, não queria enxergar. Por quê? Um ficava bajulando o outro, é muito corporativismo ali, todo mundo elogia, todo mundo dá patota, aquilo que eu passei a chamar de patota do selo azul, né? E aí, alguém vem de fora, um forasteiro, que nem jornalista é, que é economista, e esfrega a verdade dura na cara. E a turma não tá sabendo lidar com isso. Não tá sabendo. Olha o Caio Coppola também na CNN, né? Esse pessoal não está sabendo lidar com o fato de que não existe mais essa hegemonia e que não dá mais pra manter essas aparências. Olha como eu sou imparcial, só olho pra fatos, ciência e esquerda pra mim é só um sinal de trânsito. Não dá. Aí fala, ah, mas eu não tinha como ser adivinho em 2002 do que ia ser o Lula ou o PT. Não precisa ser adivinho, bastava conhecer o petismo, né? Eu resgatei textos de Percival Pugina, de Jânner Cristaldo, do Olavo de Carvalho, que era tão ridicularizado, né? Pela imprensa. Textos publicados na imprensa. No zero hora, no caso do Olavo de Carvalho, né? Mostrando justamente que o papo de mudança do PT e a carta ao povo brasileiro era pra inglês ver, ou pra inocente útil, né? Pra quem queria acreditar nessa guinada. O PT, na essência, era o quê? Socialista. Tava lá junto com as Farc, tinha o Foro de São Paulo, tinha as declarações do Lula naquele mesmo ano. Quando morreu o Celso Daniel, o Lula falou de Marighella, que ele ia encontrar Marighella, ia encontrar esse pessoal agora, né? Quer dizer, isso é um cara que mudou? Aí depois ele elogiou o Quercia, ainda antes de assumir o poder, já flertando ali com o fisiologismo e tudo. Então, será que era muito esquisito prever corrupção no PT? O meu livro de 2005, Estrela Cadente, As Contradições Atrapalhadas do PT, foi escrito antes do Mensalão, antes do escândalo do Mensalão. E o primeiro capítulo versa sobre a bandeira ética totalmente desgarçada. O PT governou o Rio Grande do Sul por oito anos e destruiu o Estado. Então, como é que? Precisava ser adivinho pra entender tudo isso? Não, bastava não ser o quê? Esquerdista, torcedor, encontrar tantas qualidades assim no Lula, né? De liderança, capacidade de visão e tudo mais. Então, esse pessoal não tá conseguindo conviver com a bolha que foi furada, né? Só que nós estamos aqui pra isso mesmo. Pode encher a boca e falar, eu sou jornalista, né? E aí chamar de capacho do bolsonarismo e tudo mais. Não vai conseguir intimidar, não vai conseguir calar, porque a realidade mudou, o gênio saiu da garrafa, não pode voltar pra ela. Estão aí as redes sociais, estão aí os veículos de comunicação, como a própria Jovem Pan, que dão espaço, plural. Ele não tá na Jovem Pan também? E tantos outros que detonam o governo? Então, como é que fica? Aí vem falar que eu saí em defesa dos evangélicos por causa de um outro emprego, que eu acabei de ser contratado pela Record, sendo que eu defendo a bancada evangélica como um freio, como uma resistência às insanidades progressistas no Congresso há anos. Há anos. Então, como é que fica isso? Isso é uma coisa baixa. Falta de argumento, tentar rotular, depreciar um colega dessa forma. Bullying não surte efeito com quem é independente de fato. Então, essa turma precisa acordar pra isso. E eu quero falar também, pegando um gancho nisso, sobre esses isentões. A turma do... Ah, veja bem, nem esquerda, nem direita, né? E que prega o quê? Alguma coisa mais tolerante ou equidistante entre a polarização binária e maniqueísta do lulismo e do bolsonarismo. Veja, todo mundo que condena essa polarização, esse tribalismo das redes sociais e que se diz acima da disputa ideológica de esquerda e direita, os isentões, enfim, pode ter certeza que 99% é de esquerda. Se apertar, cair pro lado esquerdo. Não tem dúvida. Não tem dúvida, né? A Tabata Amaral, deputada Tabata Amaral, ícone, ícone dessa postura, né? Escreveu um texto na Folha de São Paulo reclamando que vinha sendo atacada demais, cancelada, né? Pela turma da extrema esquerda. E o Luciano Huck, outro ícone dessa turma, saiu em defesa dela. E no artigo da Folha, ela dizia que o gol estava do outro lado. O gol estava do outro lado. Se isso não é polarização binária, tribal, nós contra eles, eu não sei o que que é. Isso não é pluralismo e tolerância. Isso é o seguinte, galera, o gol tá lá. Todo mundo tem que atacar só um lado, o bolsonarismo, ou a direita, né? E a Tabata voltou a ser atacada e cancelada, dessa vez por propor diálogo com o ministro da Educação, no MEC. Quem saiu em defesa dela? A Patota, né? Que parece o Smith do Matrix. Muda de nome, de cara, de gênero, mas é a mesma coisa. A Priscila Cruz, da ONG Todos pela Educação, e a Ilana Zabó, que escreveu, deixem a Tabata Amaral em paz, gente. O oponente é outro, está cada vez mais forte e vai nos sufocar, a todos nós, a corda Brasil. Não devemos atiçar o tribalismo, adotar uma divisão binária, e não somos nem de esquerda nem de direita, não é mesmo? Mas parem de atacar a esquerdista Tabata, um pouco mais moderada, a Perono Múcio, porque tá lá no PDT do Ciro Gomes, né? Parem de atacar a Tabata pela esquerda, mais radical ainda, porque tem que bater só na direita, só no Bolsonaro. Não é fofo isso? É fofo. Eu acho muito fofo. Quem quer que peça paz e trégua a petistas, a gente do PSOL e a patrulha politicamente correta em nome do inimigo comum, que é o Jair Bolsonaro, que é o governo atual do Paulo Guedes e companhia, Tarcísio, Marco Pontes, Tereza Cristina, Ricardo Salles e Rogério Marinho, pode falar o que quiser, mas é de esquerda. É de esquerda. E olha, digo mais, hein? Uma esquerda meio radical, porque quem acha Bolsonaro pior do que Lula vive em outro planeta ou é socialista, cá entre nós. Não tem muita alternativa, não. Não tem escapatória. Enquanto isso, a presidente interina da Bolívia desistiu da candidatura porque Evo Morales, o camarada, o companheiro do PT, do Foro de São Paulo, está bem nas pesquisas. Isso sim chama-se senso de prioridade, foco no essencial. Não desejar fragmentar a base para impedir a volta do comunismo. No Brasil, o isentão prefere atacar o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, como se fosse pior do que o PT. Pior do que o PT. E quando vai criticar o estrago deixado pelo PT, fala da Dilma, né? Mas poupa o partido, poupa o Lula muitas vezes e poupa, acima de tudo, a ideologia. A ideologia, o DNA esquerdista que está na essência do dano causado pelo PT. E para a reflexão, né? Final sobre esse aspecto. Macri não foi um liberal de mão cheia. Perfeito? Então nem se fala no seu governo. Ele traiu boa parte ali da plataforma dele de campanha, né? As reformas ficaram muito aquém e ele flertou com populismos. Agora, apanhou de todo lado, da esquerda, óbvio, o jogo de poder é sujo, e dos liberais puristas e da direita da Torre de Marfim. Pergunta, retórica, hoje a Argentina está melhor com a volta do Foro de São Paulo? Da Kirchner, dos companheiros do PT, que estão levando o país a passos largos na direção da Venezuela? Pois é, né? Vamos falar agora do Paulo Guedes e do Bolsonaro, né? E há um dilema que fica para muitos. Até onde deve ir o pragmatismo à direita, né? Isso é um tema recorrente dentro dos debates de bastidores na direita, né? Porque nós não vamos querer nunca sacrificar princípios. E não é trivial até onde deve ir isso, né? Qualquer pessoa séria e realista, porém, sabe que política não é lugar para romântico e idealista, né? E que o jeito mais rápido de perder uma guerra, de acabar com uma guerra, é aceitar perdê-la. É não dar nenhum tiro de volta, não reagir, né? E o jogo é brutal, o jogo é sujo, né? Daí vem, por exemplo, o historiador californiano Victor Davis Hanson com a analogia do herói trágico que ele fez no livro em defesa de Trump, né? O herói trágico é aquele que vai enfrentar a corja, os bandoleiros, o Foro de São Paulo, o PT, e não vai ser com prudência e sofisticação laranja. Não vai ser com discursos muito assépticos que agradam a Faria Lima. Não vai. O jogo é sujo. Então fica aí esse dilema. Até onde ir, né? E o ponto é esse. A conta não fecha. O cobertor é curto. O Estado brasileiro quebrou, né? E o Ministério da Economia, que segura a chave do cofre, vai ter que lidar com essa realidade. E é um embate natural entre política e economia. O que não foi escondido lá atrás. O Bolsonaro sempre falou, de política entendo eu. Meu posto Ipiranga tá aqui, entende de economia, de política entendo eu. E muitas vezes vão ter o quê? Embate de ministérios e do governo e do presidente querendo puxar pra um lado e do ministro da economia segurando a chave e tentando manter o máximo possível ali a austeridade. É um debate saudável. O que tem de diferente nesse governo? Um ministro muito firme e sério no liberalismo, na economia, e um presidente e um ministro muito transparentes e genuínos que trazem pra praça pública essas divergências, essas brigas, entre aspas, essas faíscas naturais. E como tem uma mídia, uma boa ala da mídia que quer fazer intriga porque quer derrubar o governo e talvez o ministro, porque aí acha que enfraquece o governo e com certeza enfraqueceria, usa isso pra o quê? Jogar lenha na fogueira. Então é isso que nós estamos vendo aí nessas disputas todas, do cartão vermelho e tudo mais. Ah, houve de fato ali um ruído e tudo? Houve. Claro que houve. Mas é porque eles estão lidando com isso em praça pública. Nós vimos aquela reunião ministerial que o Moro quis trazer a pública, achando que ia ser uma pá de cal no governo. Aliás, o Moro que queria como conselheira do governo quem? A Ilona Zabó, aquela que saiu em defesa da Tabata Amaral de esquerda, falando que, gente, o inimigo tá do outro lado, o governo, né? O Adolfo Saxida, o secretário do governo de política econômica, muito bom, muito sério e liberal, ele disse, né? Olha, o presidente é parceiro na agenda de reformas pro mercado, nós fomos eleitos com essa pauta, você olha o grande apoio que o ministro Paulo Guedes tem nessa pauta e nós estamos avançando. O que me parece que o presidente Bolsonaro coloca corretamente é que as discussões não podem ser públicas. Você não pode ficar lançando ideias publicamente. E ele tem um ponto, óbvio. A turma joga como balão de ensaio às vezes ou conversa com jornalista, o jornalista dá uma chamada sensacionalista, o governo vai tirar dinheiro de aposentado e isso tá sendo discutido e pega mal e repercute mal e o Bolsonaro reage como reagiu. Então, óbvio que isso tá acontecendo. E eu não vou negar aqui, na minha análise, que eu acho que o Bolsonaro enfraqueceu, de alguma forma, o seu posto Ipiranga nessa guinada que ele deu rumo à governabilidade e ao centro. É óbvio que esse governo que tá aí com uma base de apoio que tem vai desidratar reformas que vão ser paridas da equipe técnica liberal do Paulo Guedes. É óbvio que vão. Agora, de novo, política é acho do possível. Ah, o Moro ficou de mimimi porque a agenda dele reformista de segurança foi desidratada, né? Primeiro lugar, o Moro não defende um monte de bandeiras que o Bolsonaro defendia na eleição. Por exemplo, a questão do desarmamento. O Moro é muito mais progressista. Segundo lugar, o que o Moro achava que ia ter? Uma carta branca do governo, do presidente, do chefe e, depois, um congresso subserviente? A banda não toca dessa maneira. Nós não temos um déspota esclarecido no poder. Então, a política é isso. O congresso não foi eleito? A turma não cobrava que o presidente tinha que articular melhor e ter diálogo? Então, o congresso tá tendo protagonismo durante o governo Bolsonaro. E aí, os mesmos que falavam da ameaça autoritária fascistóide do Bolsonaro reclamam da articulação e do diálogo e da base de apoio que foi formada. É muita incoerência, é muita perseguição, sim. Sim. E talvez fosse um bom caminho, um pouco mais de silêncio nesses debates. Talvez a ideia saísse do papel de uma forma mais robusta já, né? O Paulo Guedes mesmo tratou com mais naturalidade isso, né? Ele chamou de barulho da democracia. Ele falou que a democracia é barulhenta. Então, faz aquele barulho todo. Mas não presta atenção no barulho, presta atenção no sinal. O sinal é que as reformas estão progredindo, a economia está voltando. E Guedes também condenou a postura da mídia, que ele disse que faz intriga, sim. E tem um ponto, claro. Basta acompanhar esses jornalistas mainstream, né? Uma delas no Estadão, né? Ela falou que se o governo Bolsonaro fosse uma partida de futebol, seria uma pelada de várzea. Ora, esse jornalismo aí da patota de selo azul, se fosse uma partida de futebol, ia ser o quê? Aquele time sem torcida, adorado só pelos comentaristas especialistas, né? E tendo que reverter o resultado no VAR ou no tapetão, né? É isso. É um negócio impressionante. A mesma jornalista disse, Guedes era imprescindível só pra Bolsonaro vencer a eleição. Foi o cavalo de Troia, no qual os corporativistas, rachadeiros, milicianos, reacionários e despreparados Bolsonaro et caterva entraram pra adentrar a cidadela do mercado e do eleitor com nojinho do PT. Veja só, ela não tem nojinho do PT, né? Aliás, ela andou dizendo aí que não votou no Bolsonaro nem no segundo turno. Orgulhosa disso. Lembrando que a alternativa era a volta do PT, do Lula, né? Então veja que coisa. Ela não tem nojinho do PT, mas sabe o que ela tem? Ódio profundo, visceral e patológico? A Bolsonaro. A Bolsonaro. Então tá ficando muito claro isso. Esse pessoal não tá conseguindo esconder mais essa torcida do contra, esse viés, essa intriga toda que tem sido feita contra o governo e contra o país. Contra o país. Quem quer derrubar? O Paulo Guedes, em vez de tê-lo ali como um foco de resistência ao centrão que seja, quer o bem do país ou tá num jogo de poder apenas? E quer ver o quanto pior melhor? Nós estamos vendo isso acontecer. Essa mesma turma que não se escandaliza com o Caetano Veloso, o CAE, elogiando um intelectual, um pseudo-intelectual aí, um youtuber, né? Que elogia é Stalin. Stalin, um dos maiores açougueiros da história da humanidade, um assassino genocida. Mas eles, os mesmos que fazem silêncio quanto a isso, que o CAE é da patota, né? Estão alertando aí com alarme, alardeando o risco à democracia brasileira vindo do Bolsonaro. E como é que as pessoas vão levar a sério isso? Como é que vão levar a sério? Não dá, é um negócio muito escancarado, muito escancarado. Então, assim, há desgaste da equipe econômica, deve haver algum, deve haver algum, em parte é natural, a política é isso, o Bolsonaro tá se adaptando e óbvio que ele tem interesses próprios e óbvio que as reformas vão vir muito aquém do desejável e do necessário. Agora, você precisa achar que o Bolsonaro é um messias pra atacar essa postura hipócrita, esse duplo padrão de boa parte da mídia e da política mesmo? Dos pseudo-liberais até? Não! Basta você não fazer esse jogo sujo deles. Então tá, então o Bolsonaro não é o ideal de um direitista. Descobriram a pólvora. Descobriram a pólvora. Daí ele é alguém pior do que o PT? Daí a gente vai fazer vista grossa pra esse jogo sujo que tá sendo jogado? Olha a Argentina! Olha o que aconteceu! Então, vamos supor que o sujeito fale assim, não, é um Bolsonaro, Bolsonaro é um Temer 2.0 melhorado. E aí, é motivo pra você acordar e dormir de forma histérica tentando derrubar o governo? Sério? É o que temos pro jantar, não é escargot prudente e sofisticado, né? Agora, se tem a mesa, um prato justo, honesto, um feijão com arroz e um bife, né? E do outro lado, uma buchada de bode envenenada, o que você vai escolher? Ou você vai ser indiferente? Porque você não é muito fã de arroz com feijão e bife. Você quer escargot. Fala sério, né? É isso, meus caros. Muito obrigado pelo apoio. Um bom final de semana a todos vocês e até semana que vem.